Música 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 Jefferson Alves Nova União Maurício Feit, Coliseu E Anderson Feitosa Líder, por favor, apareceram no pódio Música 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 Tiffany Gomes Rosa Líder, Paulo Seix Tiffany Gomes Rosa Música 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 Juvenil 97-98 Feminina Branca, meio pesado Gisele Fernandes Marcão Jiu Jitsu Daiane Pernin Sonda Jiu Jitsu Angela Pizarra Santos Líder, gol 7 Música Larissa da Silva Marcão Jiu Jitsu Música Andressa Cachado Música 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 O que é isso? Colo 6 Atenção, Anubo Ajunino Arro e Preta Pesadíssimo Primeiro lugar, Maurício Fete Receber premiação Jefferson Alves Malone Alves Receber premiação Vanderson Feitosa Receber premiação Jefferson Atenção, Jefferson Alves Malone Alves Receber premiação Adulto, 85, 96, masculino, branco Super pesado Leandro Henrique Marcão Jiu-Jitsu Leonardo Arantes Origem Jiu-Jitsu Anderson Gomes Castro Origem Jiu-Jitsu César Rodrigues Varinho Eliseu Ti Adulto, 85, 96, masculino, branco Pesadíssimo César Rodrigues César Rodrigues César Rodrigues César Rodrigues César Rodrigues Portela Revil do Ribeiro César Rodrigues 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL